Salve, salve, tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje vamos pra um vídeo de rotina, tá? Quero falar com vocês algumas coisas e já começo pedindo desculpa que ontem não teve vídeo, hoje também não teve vídeo, só vai ter esse. Vocês me desculpem, só que eu trabalhei demais esses últimos dois, três dias, tá? Tô tendo mudanças lá em pesquisa onde eu trabalho, tô tendo que carregar estante, tô tendo que carregar roupa pra caramba, eu estou morto de cansado. Só que tenho minhas obrigações e uma das minhas obrigações é fazer vídeo pra vocês, que é o que eu gosto bastante, só que tem dias que realmente não tem como que o cansaço vence. Mas estamos de volta aqui, tá? E vamos falar um pouquinho hoje sobre Mangás, quero mostrar pra vocês uma carta que chegou, então bora lá, tá bom? Mas antes de começar eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também virem membro, 4,9,9,15, 15,7, Toguri, 40,8, Botan. Virem membro, quero que vocês apoiem o canal, virem membro aqui embaixo se você já é membro, ou então Pix me chama no Instagram do canal. Também links da Panini Amazon, é um dos infinitos na descrição, se for ocupar essas lojas, utilize os links do canal. E também o Instagram está aí, né, na descrição. E também Pix da Vaquinha para o Rio Grande do Sul, bora ajudar. Se você tem roupa, água, comida, não importa, se você pode ajudar, doe que vai ajudar bastante o pessoal lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Mas vamos lá, né? A semana até hoje foi cansativa. No começo da semana eu tenho bastante vídeos, só que depois, né, eu fiquei muito cansado de conseguir. E, gente, é normal isso, tá? Acontece de vez em quando no canal. Eu fico bem frustrado com isso, tá? Sabe por quê? Eu vou abrir um pouco vocês aqui. Eu fico frustrado porque eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, não tem como eu ficar sem trabalhar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, ajudar a família, tudo. Mas a gente precisa trabalhar, né? E, infelizmente, eu trabalho muito. Eu sou CLT, eu não sou PJ nem nada. Então, eu tenho cargo horário pesado, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, não posso faltar, obviamente. Então, CLT é muito complicado. Só que eu tenho muito orgulho do meu trabalho, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou bem trabalhadora, porque eu trabalho o dia inteiro, chego em casa e gravo pra vocês, tá? Mas, realmente, tem dia que não dá pra gravar. E, às vezes, eu fico frustrado porque eu tenho tanta ideia pra fazer, eu tenho tanto vídeo legal que eu tenho na minha cabeça pra poder fazer pra vocês, e, simplesmente, eu não consigo por causa do cansaço, tá? E vocês sabem que eu sou o mais verdadeiro possível com vocês aqui. Então, eu estou avisando isso porque, realmente, me frustra um pouco, né? E eu, que sou uma pessoa que não gosta muito do meu conteúdo, né? Mas, vamos lá, né? Bom, amanhã vai ter vídeo pra vocês, já vou mostrar pra vocês o que que eu vou gravar, tá? Quero mostrar pra vocês esse cantinho aqui, ó. É o cantinho dos artbooks, ó, aqui, ó. Artbook de Jiu-Jitsu, de Moisleyer, tem o One Piece Receitas, tem aqui do Oshinoko, tem do Rory Mia, aqui o Halako Zero, Rory Mia 100 e na hora de aluguel. Temos aqui também a maleta do Beza, que deixa ali, né? Aí tem os molequinhos. Chegou alguns mangás japoneses pra mim, tá? Já vou mostrar pra vocês a Sorugawa e tudo mais. Eu vou começar a fazer alguns conteúdos mostrando pra vocês algumas lombadas e capas de mangás, tá? Pra shorts, quero começar a fazer shorts mesmo. Olha que linda. Meu, colecionar a Kobi é quase que uma loucura pelo tanto de volume que tem, mas eu amo a Kobi e amo colecionar os mangás dela, tá? Mas aqui é a estante, né? Pelo menos ela tá organizada, consegui deixar ela organizada essa semana. Também organizada aqui a da JBC. Ah, uma coisa que eu tenho que levar pra vocês, tá? Eu tô vendendo a Mililho Cavaleiro, acho que é esse nome da JBC, volume 1 e 2. Eu tô vendendo também a Tarte de Tantos, volume 1 ao 5, 34 com livrinho. Eu tô vendendo e tô vendendo também Xamã King. Xamã King que eu vou vender se aparecer alguém pra comprar, tá? Mas tá aqui. Se vocês quiserem saber os preços dos mangás, vocês me chamam no Instagram que eu passo pra vocês, tá bom? Mas vamos lá pro que interessa, que é aqui no computador que eu quero mostrar pra vocês, tá? Primeiramente, chegou essa caixinha aqui da Suruá pra mim. Vai sair vídeo pra vocês amanhã, tá? Mostrando o que chegou nessa caixa. Então ele tá aqui em cima da mesa, vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Mas chegou essa caixa aqui, ó. Eita, bati ali. Ó, chegou. Essa caixa aí, ela vai ficar ali porque eu já abri, né? Mas foi uma entrega muito rápida, gente, porque agora a Suruá, ó, ela entrega pela transportadora DHL, que é uma transportadora mundial. Muito rápida. Eu comprei sábado passado e chegou hoje. Seis dias pra chegar. Se fosse pelo Correios, no mínimo duas, três semanas, né? Mas vou mostrar pra vocês amanhã. E tá aqui eles, tá? Só vou dar um spoilerzinho que eu vou mostrar pro dentro pra vocês, tá? Mas o único spoiler que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que é Call of the Night, né? Canções da Noite. É o Databook. Amo canções da noite, acho o mangá incrível, gosto muito, a arte dele é muito bonita, eu fiz questão de pegar o Databook. Ah, Victor, você sabe ler Japones? Não é pra isso, é pra coleção, né? Mas amanhã vai sair um vídeo mostrando o que chegou, tá? No canal, né? Vocês viram que teve o vídeo de Fullmetal Alchemist, né? Que é a edição especial. Um ano, o cara completou mais um ano de vida, né? Que eu fiz um vídeo agradecendo pra vocês. Tá tendo vídeo exclusivo de membros agora, o último foi um box exclusivo de membro, né? O 3, que chegou vários materiais pra mim, eu não vou mostrar pra vocês, obviamente. Só os membros sabem o que chegaram. E vocês vão ficar sabendo conforme foi passando a semana, tá? Teve o Atbook de Rorimia, teve minha coleção de mangá jtbc, e eu vou postar a da New Pop, tá? Eu tenho que postar a New Pop também. Quem mais tem aqui? Minha coleção Panini. É, tem bastante vídeo, tá? E eu terminei de ler Batman e Coringa, a dupla Letal. Gente, essa HQ aqui, ela é baratinha. A primeira volume é mais cara, porque é um negócio de capa que a Panini fez. Só que são só três volumes, gente. E essa história aqui é muito legal, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, mas eu gostei demais dessa HQ do batimento do Coringa, tá? Vou fazer um vídeo falando sobre. Ela já tá completinha, agora eu posso fazer, né? Uma minissérie barata e que é boa, né? Isso que importa. Os bonequinhos do Dragon Ball ficam aqui, né? Bonitinho. Mas o que que teremos amanhã no sábado, tá? Sabadão, eu vou fazer live pra vocês, tá? Vamos ter uma live seis horas da tarde pra poder conversar com vocês. Vai ter vídeo de Asunogawa. Vai ter vídeo que eu vou falar sobre o presídio dos Mangás Caros. Por quê? Porque depois do anúncio do presídio do Bairro Royale, Battle Royale, né? Da Pico Clankin. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse tema. E eu acho que eu mudei um pouco de opinião em algumas coisas. Porque como eu disse pra vocês, eu agora, eu quero mudar o bom conteúdo, eu quero falar com muita base. Então eu fui ver, assisti a live do Zago que ele fez da Pico Clankin, falando sobre esse assunto. Fui ver outras lives também de editores. E eu fui tentar entender por que alguns mangás são caros. E às vezes saem uns presos que a gente fala, pô, esse mangá tá muito caro. Esse mangá tá caro demais. Só que na realidade não é essa. E da pipoca daqui, pode ser um desse caso. Sabe? Então, amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vai ser umas sete horas da noite, se eu não estiver enganado. Tá? Então, vai ser um vídeo bem legal poder fazer pra vocês, né? E do mais, é isso. Fiz esse vídeo mais pra falar com vocês um pouco. Mostrar o que chegou, as novidades aqui, né? Ó, tem o Togepi. Que ela tá caída aqui, é coitadinha. Ó, tem um foco aqui pra vocês, senão não dá pra mostrar. Ó. A Togepi, coitadinha, tá caidinha aqui. Eu gosto de Pokémon. Eu queria ter uns 151 Pokémons na primeira geração. Eu queria ter em bonequinho, mas não tem como, né? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui embaixo. Tá o que vocês querem ver no canal. E, gente, realmente me desculpa pela falta de vídeo ontem e hoje, porque realmente eu estou cansado. Como eu disse, LT mata aí, mas tem que ficar orgulhoso que você tá trabalhando, tá? Mas, brigadão pessoal, galera. Mata de vocês. Valeu e foi. Tchau, tchau.